Essas são as batatinhas e eu vou estar mostrando aqui da onde eu tirei, essa planta aqui é a calândio, talvez a sua morreu aí, ou você acha que morreu, porque na verdade não morreu, na verdade ela pode estar dormindo aí, em alguns lugares do Brasil essa planta adormece durante um período, depois ela retorna lindamente, então se você tinha um calândio aí no vaso ou no canteiro, em algum lugar do seu quintal e ela simplesmente secou, desapareceu, saiba que ela não morreu, ela apenas está dormindo, Bom, eu retirei esses calândios daqui para estar mostrando para vocês como é a batatinha jovem, pequena, as plantas são pequenininhas ainda, você pode estar replantando, mas se sua folha já estiver bastante desenvolvida, quebre ela e plante a batatinha que ela vai desenvolver também. Aqui foi uma das folhas que eu quebrei e eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, então se você gosta de conteúdo de planta, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber o próximo conteúdo do canal. Essa linda muda aqui é a muda da calândio, para você que não conhece, não sabe, essa aqui é a calândio, Essa calândio aqui ela ainda está pequena, desenvolvendo, crescendo, mas vai ser necessário retirar ela daqui. Eu já tenho alguns calândios no chão, no vaso, mas vou estar mostrando para vocês aqui apenas alguns para vocês. Se você deixar ele no chão, ele vai crescer bastante, vai crescer muito e a planta vai desenvolver, logo você vai ver lindas folhagens gigantescas aí. A minha aqui eu tenho que ficar fazendo isso constantemente, virando, pois ela sofre muito aqui com o pulgão branco. E esse pulgão branco, se eu não pego ele de início, ele acaba com a planta. Vou mostrar aqui uma outra que está no início do crescimento, eu coloquei no chão justamente para ela crescer bastante. Está vendo essa folha caída? Pois é, essa folha caída aí é sinal que o ciclo da vida dela está indo embora. Então, você pode estar deixando ela aí, porque se você deixar ela aí até secar, você vai estar dando vida à batatinha. Então, a batatinha lá vai crescer, desenvolver e aumentar de tamanho. Se você puder, mantenha essa folha, deixa ela secar. Quando ela secar, você retire. Aqui nós temos essas lindas plantas aqui, são variegatas, né? Estão assim com a coloração um pouco tímida, por conta que o sol da manhã bate aqui bem levemente. Por isso, a calândio está aqui. Ela não aguenta o sol forte e quando o sol bate, fica assim, com a folha queimada, como vocês estão vendo aqui, ó. Bateu um pouquinho só de sol e ela já não aguentou e começou a queimar as suas folhagens. Então, o sol é esse aqui, é uma claridade de leve. Às vezes, bate um pouquinho aqui embaixo, muito rapidamente e pode estar acontecendo. Aqui é uma samambaia do mato, que cresceu espontâneo. Ela cresce a partir de esporos. Eu vou estar virando aqui, mostrando para vocês os esporos. Os esporos que alguns chamam de sementes, que crescem através deles. São esporos que a planta solta e aí, aonde esse esporo cai, vai nascer aí novas plantinhas. Ela está um pouco queimada, como eu disse, começou a bater um sol aqui. Eu, às vezes, dou uma podada, novas folhagens, como você está vendo ali, sempre surgem. Então, ela sempre fica bonita. É só necessário fazer uma leve poda aqui, que logo mais eu vou estar podando aqui a planta. E ela vai crescer e desenvolver. Aqui é o outro calândio também, crescendo e desenvolvendo. Algumas plantas, elas sofrem muito com pragas, outras são um pouco mais resistentes. Essa aqui é lindíssima, cor de rosa. Fiz uma poda aqui para estar multiplicando ela em outro lugar. Aqui, nota que já começou a crescer. Ela é demorada um pouquinho no seu desenvolvimento, mas depois que começa a desenvolver, ela vai embora. Aqui, nós temos a trapoiraba roxa, que em alguns lugares é tida como praga, mas não é praga, é uma planta e é muito bonita. Tô precisando fazer uma limpeza aí, retirar algumas folhagens para que essas pragas não passem para outras plantas. Aqui, uma nova mudinha, gente. Essa muda aqui, ela se multiplica bastante. Você precisa estar colocando ela no sol. Mas antes de você estar colocando ela no sol, você precisa deixá-la na claridade. As folhagens vão ficar assim no tom esverdeado, onde é branco. Mas depois que ela começar a desenvolver de duas ou três semanas, jogue no sol que ela vai crescer bastante. Voltamos aqui ao nosso calândio, que algumas pessoas conhecem como coração magoado. Diz aí aonde você mora e qual o nome do calândio. Aqui, nós temos essa linda planta, as a miocuca, que foi feita aqui em casa comigo, por mim, a partir de folhas. Elas enraizaram, cresceram, tem mais ou menos uns dois anos aqui. Se tiver menos, é pouquíssimo. Mas uns dois anos, a certeza que já tem. Aqui também são mudas. Eu fiz uma poda drástica e ela já está crescendo. Esses talos que estão totalmente amarelos foram perdidos, mas eu mantive aí. Os que estão verdes ainda, eles podem crescer e desenvolver. É melhor que você enterre um pouco. Estou deixando assim encostado, porque às vezes funciona, mas nem sempre. Você precisa manter esse solo sempre úmido aí e na claridade. Aqui, as a miocucas, por folhas, como eu disse pra você. Então, se você tem alguma dificuldade de fazer aí, propagar as a miocucas através de folha, coloque na água primeiro, depois coloca na terra. Na água, ela cresce mais rápido. Aqui eu vou estar tirando e mostrando pra vocês. Vou mexer aqui levemente pra que não danifique. Até porque eu já quebrei algumas, cortei, na verdade, batatinha, dividi, pra poder estar multiplicando a planta. Vou mostrar bem de perto aqui pra vocês a batatinha. Essa batatinha, ela cresce muito, muito mesmo se você der espaço depois de um período de um a dois anos, enfim. Se a sua planta, ela já tá com a folhagem gigantesca, é sinal que a batatinha também já está grande. Ela gosta de solo úmido, não deixa esse solo secar por longos períodos, porque se você deixar secar, acontece a mesma coisa que acontece com as a miocuca. Essa batatinha aí, ela vai encolher e aí vai atrasar o crescimento da sua planta. Então, não deixe muito tempo seco. Mantenha o solo úmido. Solo úmido não é solo encharcado. Se o seu vaso é drenável, o solo onde tá plantado não fica com a água parada, pode estar molhando todos os dias, que ela gosta de solo úmido. Se você deixar longos períodos sem molhar, infelizmente a batatinha vai começar a encolher, encolher e até realmente aí desaparecer. E se você deixar no solo encharcado, vai apodrecer e você vai perder a sua planta. É só saber aí, fazer uma dosagem adequada da água e vez em quando estar colocando um pouco de nutriente, que toda planta agradece e precisa. Aqui é o brotinho dela. Esse brotinho aqui, você não precisa quebrar. Você coloca do jeito que você tá aqui, ó. Você encaixa na terra, ele vai dar continuidade. Mesmo tendo mexido aqui, ela vai continuar crescendo, porque ela tá bem pequenininha. Então, é só colocar novamente na terra esse tamanhinho também. Só colocar na terra que vai crescer. Agora, esse aqui não. Esse aqui é bom que você quebre lá pertinho da batatinha, porque essa folha vai ficar entre quatro e cinco dias caída, murcha, pra depois erguer. E aí, depois de uma, duas semanas, ela torna a cair novamente. Então, não vale a pena. Eu retiro quando eu preciso, porque é melhor pra próxima folha aí vir com força. Aqui estão todas elas já, só um pouquinho. Retirei todas elas aqui do vaso. Essa aqui é a batatinha, nota que ela tá cortada. Eu cortei, fiz divisão da última vez que eu fiz a divisão. Eu cortei. E assim é ela, quando está pequena. Mas quando ela pode ficar maior do que... Sua mão não pode fechar aí. É tão grande que ela fica, que... Do tamanho de uma batata comum mesmo. A gente não vai comer, isso não é batata de começo. É só pra planta crescer, dar força pra planta crescer, desenvolver. E ela ficar bonita, tá? Não vão comer, que isso não é comestível. Isso é uma planta ornamental. Apesar de você ver a batata enorme, talvez você mexa na sua planta, a batata esteja gigantesca. Não vá se alimentar com isso. Isso é uma planta ornamental. Assim você pode estar plantando direto. Folhagens grandes você corta. Aqui eu cortei, porque estava grande. Eu cortei desse tamanho aqui, porque nova folha sempre sai uma folha da outra. Então, eu cortei desse jeito aí pra sair um pouco mais rápido. Assim ela vai nascer da batatinha diretamente. Então, você faz as suas escolhas aí. Bom, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você não conhecia o calandio, deixe aí nos comentários. Se você achou que sua planta tinha morrido, também deixe aí nos comentários. Nem sempre a planta morre. Às vezes ela apenas está dormindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.